Fala aí galera, beleza? Meu nome é Deide, mas aí trazer mais um vídeo pra vocês. Gente, eu vim trazer um vídeo aqui falando pra vocês que uma dica muito importante que a gente tem que levar pra nossa vida. Independente dos planos que você estiver fazendo, o que você estiver planejando e procurando botar em prática na sua vida, mesmo que você tenha certeza absoluta que vai dar certo, ou que tipo, que no longo prazo, ou médio prazo, ou curto prazo, esse plano vai dar certo, mano, não conte pra ninguém. Os seus planos, não conte os seus planos pros amigos, não conte os seus planos, às vezes, nem pra família, entendeu? Sabe pra quem você tem que contar pros seus planos? Os seus planos você tem que contar pra Deus. E confiar seus planos a Deus, entendeu? Porque ele sabe de todas as coisas. Ele entrega teus planos aos caminhos de Deus, entrega nas mãos de Deus. E veja pra Deus abençoar cada plano que você for fazer, porque se você ficar contando pra amigo, ficar contando pra família, muitas vezes essas pessoas, elas podem até fingir que tipo, Ah, eu te apoio, ou vai dar certo. Naquelas, né? Tipo, a pessoa fala isso. Porque muitas vezes as pessoas não acreditam nos seus próprios planos. Tipo, você vai contar pra pessoa, e tipo, você já tem certeza que vai dar certo, entendeu? E muitas vezes você vai contar empolgado pra essas pessoas. Tipo, ah, eu descobri um método de como ganhar dinheiro. De como ganhar dinheiro. Ah, nossa, eu vou conseguir comprar uma casa. Ah, eu vou ter um carro. Eu vou ter... Ah, sei lá, qualquer tipo de plano. Ah, eu vou ter uma empresa. Qualquer tipo de plano. Entendeu? Muitas vezes essas pessoas, elas já tiveram planos, e os planos delas não deram certos. Então, automaticamente, ela fica com uma crença limitada de que os seus planos também não vai dar. Entendeu? Porque a vida é injusta, ou porque não é todo mundo que consegue, são poucas pessoas que conseguem. E vai vir com esse mimimi. Tipo, me imagina, você vai contar o plano, ah, eu aprendi como... Ah, daqui tantos meses eu vou ter... Eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, ou vou ficar rico. Entendeu? Porque você já descobriu um método de como fazer isso. Essa pessoa vai falar, ah, mas não é tão fácil como você pensa. Ah, eu tentei, mas não deu certo. Ah, você tá iludindo. Ah, para, você tá criando castelo, isso daí é fantasia, coisa da sua cabeça. Mano, nem vale a pena contar pra essas pessoas. Não vale a pena, no caso, contar pra ninguém, né? Entendeu? E mesmo que as pessoas venham, eu queria te falar isso pra você. Muitas vezes elas não estão falando de mau coração, de mau índole. Mas alguns estão falando de má índole mesmo, porque as pessoas têm a tendência de não querer ver umas melhores que as outras. Tipo, a pessoa vê que você tá se dando bem, ela se incomoda porque você tá se dando bem. Porque ela não quer ver você melhor que ela. Entendeu? É assim que funciona, porque tem muitas pessoas que têm um coração ruim. E é isso, meu. Não contem essas coisas pra ninguém. Eu confio no plano de vocês a Deus. Entendeu? E não tenha dúvida que já deu certo. Tudo que você planeja, já tenha a absoluta certeza que já deu certo. Entendeu? Já deu certo. Tem essa questão, ah, será que vai dar certo? Entendeu? Mano, já tenha a certeza absoluta que deu certo. Entendeu? Tudo que você persistir, que você botar o pé no acelerador e querer seguir até o fim, até dar certo, ele vai dar certo. Entendeu? Até dar certo você vai fazer. Só dar errado quando você desiste. E a energia negativa das pessoas que elas falam, ah, nossa, não vai dar certo. Meu, usa tudo a palavra negativa como um combustível pra você conseguir fazer, mas dá certo ainda. Se por acaso você contar essas coisas pra alguém, alguém vem com energia negativa, usa isso a seu favor. Entendeu? Põe mais garra, põe mais força, põe mais pressão, até dar certo. Entendeu? Porque vai dar certo. E não tenha dúvida disso. Tudo que você planejar vai dar certo. Entendeu? Tudo. Mas planos bons. Eu não tô falando de plano ruim, né, gente? Falando planos pro bem. Planos bons que vão trazer coisas pra sua vida e pra te ajudar a vencer na vida e ainda levar outras pessoas junto com você. E, gente, quando der certo, não deixe de ajudar a sua família. Não deixe de ajudar os seus próximos, seus amigos, independente de quem acreditou ou não acreditou em você. O mais importante é você mesmo acreditar em si mesmo. Entendeu? Tudo depende de você mesmo. Ninguém vai chegar e vai ser um herói pra vir te salvar. Pra vir te salvar. Ah, vou te ajudar. Raramente pode acontecer isso. Entendeu? Então, tudo depende de você hoje e agora. Entendeu? Pode estar começando agora. A estar voltando em prática. Lembre-se, gente. Lembra disso, gente. Finge que todo dia é o último dia. Então, é apenas hoje. É hoje eu vou começar, hoje eu vou tentar, hoje eu vou conseguir. Entendeu? Todo dia você finge que é o último dia. Entendeu? Porque uma mãe pertence a Deus. E é isso. Tamo junto. Fico de Deus até o próximo vídeo. Falou. Fui.